Se você possui fundos imobiliários na sua carteira e algumas ações como Santander, Banco do Brasil, Clabin, Petrobras, BB Seguridade, por certo você está batendo recordes de dividendos. E eu tenho um segredo, março e abril não será diferente. As empresas abrem os seus caixas e os acionistas ficam felizes da vida com esse faz-me rir pingando na conta. Só que é importante que você não durma no ponto. O dividendo caiu na sua conta, você reinveste esses valores. Bombeiro, eu preciso reinvestir na mesma empresa? Não necessariamente, você precisa reinvestir esses dividendos na melhor oportunidade ou melhores oportunidades da sua carteira. E é isso que a gente irá fazer. Fazer o nosso aporte e reinvestimento dos dividendos. E eu vou te mostrar na prática como está o andamento da nossa carteira aqui do canal que está no segundo maior rendimento desde que ela foi criada. E a nossa carteira está dessa forma. Valor investido, R$ 71.753,35. Patrimônio atual, valorização dos ativos, R$ 80.869,37. Uma rentabilidade em reais de R$ 9.115,82. O total de proventos acumulados até o momento é de R$ 5.750,00. Saldo para aporte, R$ 611. E de acordo com esse saldo para aporte, você percebe que a nossa carteira já pede aporte para rebalanceamento em algumas classes de ativos. Então é importante você fazer uma macro locação. Ou seja, definir uma meta em cada classe de ativo. Como as ações, que definimos 65%. Como o peso está 64,5%, ela pede um aporte de R$ 369,85 em ações. Só que não para por aí. Depois da macro locação, temos a micro locação, que é o percentual que estipulamos em cada ativo em específico. Como a Taesa, a nossa meta é de ter 15%. Hoje ela está com um peso de 14,2% e pede um aporte para rebalanceamento de R$ 652,81. Com macro e micro locação, fica fácil você definir quais ativos irão receber um aporte, desde que eles estejam baratos. Até porque utilizamos macro e micro locação, preço teto e também dividendo inteligente. E agora vamos cadastrar o nosso saldo para aporte, para aí sim, termos a real noção para onde iremos direcionar esse aporte. E aqui na aba aporte, uma aba muito importante que mostra a evolução dos aportes barra dividendos. Ela nos mostra que os dividendos já vêm ganhando corpo na nossa carteira. Ela se iniciou lá em janeiro de 2023 e os dividendos já representam 7,9% da composição dessa carteira. Mostrando que ela iniciou em aproximadamente um ano e dois meses. E sim, os dividendos já vêm fazendo total diferença. E no longo prazo, esse percentual só irá aumentar, pois grande parte do nosso retorno virá dos dividendos. Hoje a carteira é composta por 92,1% aporte. Vamos abrir aqui o ano de 2024. Todos os meses realizamos um aporte de R$ 2.000. Recebemos de dividendos um total de R$ 576,72 durante o mês de fevereiro. Somando dividendos e aporte R$ 2.576,72. E a relação dividendo-aporte está em 28,84%. E os dividendos vêm ganhando corpo nesse portfólio. Vamos para a aba gráfico de dividendos, que nos dá um raio-x de onde estão vindo os nossos proventos. Total recebido R$ 5.757,00. De ações recebemos até o momento R$ 3.644,00, representando 63% de todos os proventos. Já fundos imobiliários recebemos R$ 2.105,76, representando 36,6%. Vamos descer aqui e ir para o nosso gráfico de dividendos. O anual está dessa forma. Em 2023 recebemos um total de R$ 4.202,31. Já em 2024, R$ 1.547,76. E vamos fazer a alteração para o total mensal, para sabermos como está a evolução desses dividendos. Ao fazer essa alteração e abrir aqui as colunas 2024 e 2023, você irá perceber que os nossos dividendos vêm apresentando um crescimento ao longo do tempo. Em janeiro de 2023 recebemos R$ 263,71 e mesmo com os altos e baixos, eles vêm apresentando um crescimento. Por que altos e baixos? As ações não pagam dividendos todos os meses e por isso temos essas grandes variações. Como agosto, recebemos R$ 803,70 e o nosso segundo maior rendimento até o momento, mês de fevereiro, R$ 576,72. Se alterarmos para fundos imobiliários, você irá entender a importância de ter essa classe de ativo na carteira. Nos fundos imobiliários, não tem essa grande oscilação. A nossa renda vem apresentando um crescimento muito expressivo mês após mês. E se alterarmos para as ações, você irá entender o motivo dessa grande oscilação. Já que as ações não pagam dividendos mensais, em alguns momentos temos esses grandes rendimentos, em outros não recebemos absolutamente nada, como outubro de 2023, julho de 2023 e abril de 2023. Já com o saldo para aporte cadastrado de R$ 2.611,00, o aporte de R$ 2.000,00, dividendos que entrou durante o mês e também o restante do mês anterior, temos esse saldo. E a nossa carteira nos mostra que para rebalancear esse portfólio, precisamos aportar R$ 1.665,39 em ações, R$ 857,82 em fundos imobiliários e R$ 87,90 em renda fixa para alcançar a meta que estipulamos. E vamos iniciar pelas ações. Vamos abrir aqui a nossa micro-locação e os ativos que pedem o maior valor de aporte é a Taesa, R$ 935,43 e o Banco do Brasil, R$ 1.079,86. E é para esses dois ativos que iremos direcionar o nosso aporte. E a primeira empresa será a Taesa, um ativo que acreditamos, faz parte do nosso portfólio há muito tempo, uma das maiores posições. Durante fevereiro até final de abril, a empresa fica totalmente esquecida, só que historicamente ela anuncia um bom dividendo em maio e agosto. E é nesse momento, com as altas da cotação, que todo mundo passa a olhar por esse ativo. Então sempre buscamos antecipar-se a esses bons anúncios de dividendos. E eu vou deixar passando aqui o vídeo do dividendo inteligente da Taesa. E você irá entender um pouco mais do que eu estou falando. Vamos colocar aqui a data, tipo de ordem compra. A cotação foi a R$ 35,43 e um total de 28 ações. Após esse aporte, ficamos com 355 ações, a um preço médio de R$ 35,84. Após fechar essa aba, vamos para o próximo ativo que irá receber o nosso aporte, BBAS3, Banco do Brasil. Vamos abrir aqui a coluna. Vamos lançar a data, dia 29, tipo de ordem compra, a um preço de R$ 58,14. Tome muito cuidado com o viés de ancoragem. Muita gente está ancorado nos preços de R$ 30,00, R$ 40,00. Notem bem que o nosso preço médio é R$ 34,64. E ao cadastrar a quantidade de 12 ações, percebam que o nosso preço médio subiu pouco, R$ 36,70 e ficamos com uma quantidade de 137 ações. Após realizar esse aporte, ainda temos um saldo de R$ 921,39. A carteira de ações não pede aporte para rebalanceamento. Taesa novamente alcançou a meta que estipulamos e o Banco do Brasil ficou com R$ 9,5. Ele ainda pede um aporte de R$ 380,41. Vamos fechar a nossa macro locação de ações e partir para os fundos imobiliários. E vamos fazer algumas alterações na nossa carteira de fundos imobiliários. Temos aqui um ativo que foi o nosso primeiro erro até o momento, HCTR11. É óbvio que na nossa jornada de investidores, iremos cometer erro. E se cometermos, que seja pequeno. Tínhamos uma meta de ter 2%. Hoje, ele está com 0,93. Ele está passando por sérios problemas e não iremos fazer um novo aporte nesse ativo. E o nosso foco em fundos imobiliários é renda passiva. A partir do momento que algum fundo imobiliário deixar de pagar rendimentos, é óbvio que vamos retirar esse ativo da carteira. HCTR, passando por diversos problemas, vamos fazer alterações nessa carteira. Esses 2% vamos jogar em outros ativos e deixar ele na geladeira. Vamos aumentar a posição no VGH F11, que tínhamos 4%. Vamos passar a ter 5% nesse ativo. Um ativo que vem entregando bons resultados, bons dividendos. E notem que a nossa rentabilidade está 2,33%. Agora, se considerarmos dividendos, ela está com 16,77%. E também, vamos montar a alocação de 5% no XPLG11. Após fazer essa alteração, vamos colocar 0 no HCTR11. Deixar esse ativo na geladeira. E os próximos ativos que receberam aporte é o XPLG11. Uma quantidade de 2 ativos a um preço de R$111,60. Agora, temos 39 cotas ao preço médio de R$96,63. Depois disso, partimos para o XPLG11. Duas cotas a um preço de R$117,98. E por fim, MXRF11 a R$10,40. Uma quantidade de 44 cotas. Após realizar esse aporte, nos sobrou R$4,63. Ações e fundos imobiliários novamente voltaram. A meta que estipulamos nos fundos imobiliários ficou dessa forma após esse aporte. MXRF, peso de R$5,14. XPLG, R$5,21. E XPMF, com R$5,09. E você, já reinvestiu seus dividendos? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que essa não é uma carteira recomendada. E sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. O foco é sempre acertar mais do que erra. E é isso que a gente vem fazendo na carteira aqui do canal. Pode ter certeza que se você não cometeu nenhum erro, esse dia chegará. Se até mesmo os maiores investidores do mundo já cometeram um erro, quem será a gente para não cometer, mesmo que seja um pequeno erro? E se a gente errar, que seja pequeno, como a gente fez aqui no canal. Bombeiro, até agora, meus ativos estão voando. Só que não se esqueça que essa não é uma prova de 100 metros. E sim uma jornada de longuíssimo prazo. Você não irá investir por 5 anos, por 10 anos. Eu espero que você permaneça por toda a sua vida. E você acredita mesmo que durante esse período você não cometerá nenhum erro? Pode ter certeza que esse dia chegará. E como eu disse, se ele chegar, que seja pequeno. Então é importante essa microlocação. Imagine se a gente errasse com um ativo que correspondesse a 20, 30, 50% do nosso portfólio. Com certeza esse erro iria nos machucar. Então é importante a diversificação, pois somente a diversificação irá nos proteger da ignorância. Lembrando que eu espero que na sua jornada você cometa mais acertos do que erro. Isso é o que eu espero e isso é o que os maiores investidores do mundo fizeram. Não se esqueça que essa não é uma carteira real, e sim uma carteira com intuito educativo, mostrando essa gestão por trás desse portfólio de longo prazo, com foco em dividendos. Um abraço a todos e bons investimentos!